A gente sabe que você adora as festas de final de ano! E pra ser ainda mais especial, que tal comemorar e se divertir com seus melhores amigos? Olá, bem-vindos! Feliz nação! Dois dias seguidos! Uhul! Todo mundo junto, feliz e animado na melhor época do ano! Porque festas mais amigos são festas em modo Kids! Especial! Amanhã, às 7 da manhã, no Discovery Kids! Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso Top 5 de fim de ano! Que você decore uma árvore bem bonita! Essa é a maior árvore de Natal que eu já vi! Que a magia da amizade domine o mundo! Que a gente fique bem juntinhos em todos os momentos! Que você possa dar presentes especiais pra quem você ama! E que a gente comemore essas festas juntos, entre amigos e com a família! Boas festas pra todo mundo! Você já conhece as suas fones favoritas! Mas agora, elas estão muito diferentes! Mais fofas, mais divertidas e mais unidas! My Little Pony! Pony Life! Novos episódios! De segunda a sexta, às 11 da manhã! A Polly andou treinando muito! Então vamos treinar como se fosse uma montagem dos anos 80! Vai, Pocket! Causar os poderes do medalhão! Parece que não funcionou bem como eu queria, mas não dá pra dizer que... Foi um grande desastre! É isso! Não dá pra dizer que... Em suas novas e pequenas aventuras! Foi um grande desastre! Polly Pocket! De segunda a sexta, ao meio-dia! No Discovery Kids e no Discovery Kids Plus!